Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o André Moraes, analista de investimentos, e hoje eu vou falar sobre leilão na Bolsa de Valores, principalmente de leilões que acontecem em todos os pregões, na abertura e no fechamento de mercado. Já peço de adiantado que se gostar do vídeo, não deixe de dar um like. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você será avisado. Pois bem, existem leilões que acontecem no mercado, na Bolsa de Valores, principalmente com o mercado de ações, e esses leilões acontecem principalmente na abertura e no fechamento de mercado. Existem alguns leilões que acontecem durante o dia, durante o pregão, quando você tem uma valorização ou desvalorização acima de 10% de um ativo em relação ao pregão anterior, em relação ao preço de abertura, ou seja, para evitar uma oscilação muito grande, ou mesmo uma oscilação de um negócio para outro, acontece esporadicamente alguns leilões durante o pregão. Mas não é nem sobre esse assunto que eu gostaria de tratar. Eu vou tratar do leilão que é mais comum, ou os leilões que são mais comuns, que são os de abertura e fechamento de mercado. Na abertura, o leilão começa 15 minutos antes do ponto inicial de abertura, então no momento em que a Bolsa abre às 10 da manhã, o leilão abre às 9h45 e 5 minutos antes do fechamento do mercado, que neste momento acontece às 6 da tarde, quando você não tem horário de inverno nos Estados Unidos, o fechamento acontece às 5 da tarde, 5 minutos antes o mercado para para leilão. Bom, a primeira coisa que precisa é que você entenda que isso é feito para proteger o investidor, para que você não tenha uma oscilação muito grande no primeiro negócio de mercado por conta de uma mudança de expectativa. Principalmente no início do mercado, onde você tem pouca liquidez, pode ser que uma ordem de 100 papéis, 500 papéis num ativo com liquidez menor, executada a preço de mercado, possa fazer, por exemplo, o mercado cair e disparar outros stops e criar uma grande volatilidade do mercado. Mesma coisa alguém que um segundo antes de encerrar o pregão, se não tiver o leilão, pode mandar uma ordem grande e criar uma grande variação no ativo e, portanto, o leilão serve para exatamente que não aconteça isso. Então, 15 minutos antes de abrir o mercado, faz-se um leilão onde todo mundo pode colocar ordens de compra e de venda e a abertura e o fechamento acontece, no fechamento 5 minutos antes de encerrar o mercado, pelo preço médio das ordens de compra e de venda. É algo muito mais justo, tá? Eu vou daqui a pouco explicar como é que a gente consegue visualizar que preço está abrindo, como é que é a formação desse preço médio, enfim, tá? Olhando, inclusive, um livro de ofertas, mas eu quero que você saiba que todo mundo pode participar do leilão. Você pode ir direto com a tua corretora, através do chat ou do telefone, colocar suas ordens ou fazer isso direto pelo home broker. A dúvida é que, André, eu não sei que preço coloco, eu não sei a que preço vai ser executado, será que eu vou participar do leilão ou não, e aí eu acho que mostrando a tela fica mais fácil da gente fazer que você entenda exatamente como funciona, tá? Eu estou aqui pegando um leilão de abertura, tá? Do ativo Vale 3, do dia 19 de novembro de 2020, tá? Então, já são 10 da manhã, a partir das 9 e 45 já foi possível você colocar ordens de compra e de venda. Então, deixa eu começar explicando um pouco desse livro de ofertas, tá? Do lado esquerdo, a gente tem todas as ofertas de compra do ativo Vale 3, né? Onde você tem, inclusive, essa cor azul. E do lado direito, a gente tem todas as ofertas de venda aqui em Vale 3. Esse primeiro campo aqui mostra a quantidade de ofertas, ou seja, 67 investidores fizeram uma oferta a um preço de R$65,88 ou superior, tá? Esse segundo mostra a quantidade, esse segundo campo mostra a quantidade, então, esses 160 investidores, ou traders, estão comprando, neste momento, 94.100 papéis, tá? O CAR significa mil, a um preço médio de R$65,88, que é o preço que está o leilão. Do lado direito, a mesma coisa, quantidade de ofertas, no caso 30, quantidade de papéis, no caso 83.400 e o preço médio da venda. Então, aqui a gente tem as ordens de compra e aqui a gente tem as ordens de venda. Deixa eu falar exatamente o que está acontecendo neste momento aqui com Vale 3, né? E eu vou até dar um play aqui nesse leilão, tá? Porque aí você percebe que vão sendo inseridas novas ordens, tá? Então, o leilão, ele não encerrou às 10 da manhã, a gente tem outra abertura já prorrogando esse leilão para 10 e 2. Os ativos com mais liquidez, geralmente, abre o leilão lá para as 10 e 7, 10 e 10, 10 e 12. Isso depende da quantidade de ofertas de compra e de venda que tem aqui, tá? Você percebe que aquele preço de R$65,88 já mudou. Por que que mudou para R$66,10? Provavelmente porque agora você tem mais ofertas de compra por um preço mais alto. Essas ofertas estão agrupadas, tá? Então, quem que está participando do leilão nesse momento? Ora, quem mandou uma ordem de compra a um preço acima de R$66,10 ou até R$66,10? E quem que está participando da venda nesse momento? Todos os investidores que mandaram ordens de venda abaixo de R$66,10 ou até R$66,10. Quando você aqui coloca oferta desagrupada, você tem, por exemplo, olha, investidores que mandaram a ordem a R$63,97, tá? Então, você tem um investidor aqui com 3.300 papéis mandando uma ordem a R$63,97. Muita gente me pergunta, André, mas por que que esse cara quer vender a R$63,97 se está abrindo a R$66,10? Na verdade, ele sabe que ele não vai ter o preço executado a R$63,97. Ele vai ser executado pelo preço de fechamento do leilão. A hora que o leilão acabar, todo mundo que mandou ordem a qualquer preço abaixo de R$66,10 ou até R$66,10 vai vender por R$66,10. Mesma coisa aqui do lado esquerdo. Se a gente for olhar as ofertas, você tem lá embaixo, aqui em cima, por exemplo, olha, alguém querendo comprar R$76,42. André, mas o cara tá, por que que o cara tá querendo pagar R$10,00 a mais do que tá abrindo? Na verdade, ele manda essa ordem nesse ponto, mas ele só tá querendo dizer, olha, até R$76,00 eu pago. Mas se abrir a R$66,10, como tá abrindo aqui, a ordem dele vai ser executada a R$66,10. Então, o preço médio define por quanto vai sair a negociação. Enquanto tá em leilão, pessoal, é importante, nenhuma ordem é executada. Então, se você quer comprar vale aqui nessa abertura, neste momento, pra você ter a certeza de que ao final do leilão a sua ordem seria executada, você tem que mandar a sua oferta acima do preço médio que tá naquele momento. Mesma coisa se você quer vender, você tem que mandar a sua oferta abaixo do preço médio que tá naquele momento. Então, olha, neste momento a vale tá abrindo a R$66,35. Se você deseja comprar vale na abertura, no leilão de abertura, você tem que mandar a sua ordem a um preço R$66,35 ou superior. Se você mandar essa ordem e o preço do leilão encerrar, o leilão fechar nesse valor, sua ordem vai ser executada. Se você quiser vender no leilão, você teria que mandar a um preço abaixo de R$66,35. E aí, se o leilão fechar a R$66,35 ou acima, sua ordem vai ser executada pelo preço médio. A única atenção que você tem que ter é que você só sabe por quanto vai fechar quando o leilão acaba. Então, por exemplo, olha, a gente deixa aqui e percebe, ó, nada mudou por enquanto, tá? Já são quase R$10,06. Então, se você mandou sua ordem de compra, por exemplo, a R$66,40, agora ela já não tá sendo mais executada, porque o leilão agora já tá em R$66,45, tá? Então, o que você pode fazer? Se a sua ordem está participando do leilão, ou seja, se pra formação do preço médio o mercado conta com a sua ordem, você não consegue cancelar a sua ordem, né? Então, se você mandou sua ordem a R$66,50, a sua ordem tá participando do leilão, você não consegue cancelar. Agora, se você mandou a R$66,35, por exemplo, você consegue cancelar porque você não tá comprando mais, porque o leilão tá fechando a um preço superior. Então, você pode cancelar a sua ordem que você enviou e mandar outra pro mercado, perfeito? Então, vamos dar play aqui novamente, né? Então, eu mandei outra pro mercado. André, aquele cara que mandou a venda a R$66,35, esse cara tá ok, tá fechando o leilão ao preço superior, ele vai vender e vai participar do leilão. Agora, digamos que eu queira comprar, poxa, se eu mandei a R$66,40, R$66,35, eu já não tô participando. Então, eu vou ter que mudar minha ordem pra, por exemplo, R$66,70. Pronto, enviei minha ordem a R$66,70, tá? Então, se agora encerrar o leilão, como você enviou a R$66,70 e o preço médio tá R$66,55, você vai ser executado neste valor, tá? Então, já são aí R$10,10 e o ativo vai mais um minuto ficar em leilão e a partir do momento que, vamos lá, esperar encerrar, tá? Tá fechando a R$66,68, R$71, pronto, né? Então, todo mundo que colocou a ordem de compra acima de R$66,71 ou uma ordem de venda abaixo de R$66,71 foi executado. A que preço? Tanto faz a compra ou a venda. O preço médio do leilão, que o leilão se encerrou, foi R$66,71, então todo mundo foi executado pelo mesmo valor, tá? Eu mostrei um leilão de abertura e a partir daí o mercado tá aberto, começa a negociar e a mesma coisa acontece no leilão do fechamento, a partir daquele momento o preço se encerrou, é o último preço do dia, fica até mais fácil de ver por quanto o preço, o quanto que for o leilão de fechamento, né? Porque vai ser o preço de fechamento que vai ficar marcado o resto da vida lá daquele dia, perfeito? Então, é um negócio criado pra evitar, né? Muita variação no início e no final do dia, que todos os investidores podem participar e que acontecem no mercado de ações todo santo dia, perfeito? Então, é algo que você tem que se acostumar e de repente até se aproveitar de algumas variações que são criadas pra esse tipo de negociação, principalmente com ativos de menor liquidez, perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!